Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado Ricardo Alba, um grande deputado da região de Blumenau, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior, deputado. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 81ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 24 de agosto de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda, Ricardo Alba. Secretarias, Ricardo Alba, Rodrigo Minoto e Paulinha, a DOC. Às 14 horas do dia 24 do mês de agosto de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou a senhora deputada Paulinha para, como secretária DOC, proceder à leitura das atas das sessões anteriores que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Frigo, Sargento Lima, Gessé Lopes e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até as 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de leis número 365, barra 2020 e 95 e 222, barra 2021. Foram aprovados, em turno único, o projeto de conversão em lei de medida provisória número 243, barra 2021. E os projetos de lei, números 12, barra 2020. Com voto contrário do senhor deputado Bruno Souza, 331, barra 2020. Com votos contrários dos senhores deputados Bruno Souza e Gessé Lopes. 132, barra 2021. Com emenda substitutiva global. 226, barra 2021. Com votos contrários dos senhores deputados Bruno Souza e Gessé Lopes. E 206, barra 2021. O projeto de lei número 164, barra 2021, recebeu emenda em plenário e foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Após ser discutido pelos senhores deputados Silvio Drevec, José Milton Schaefer e Ivan Atz, foi rejeitado. Por maioria, o projeto de lei 491, barra 2019. Com emenda substitutiva global. Em nova votação, após ser discutido pelo senhor deputado Márcio Machado, foi aprovado o projeto de lei número 217, barra 2021. Foram aprovados os pedidos de informação números 575, 589 a 592, barra 2021. As moções número 660 e 663, barra 2021. A moção número 657 foi rejeitada por votação nominal, com o seguinte resultado. Nove votos sim, treze votos não e nenhuma abstenção. E os requerimentos números 1.502 a 1.504, 1.514, 1.518 e 1.519, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1.495 a 1.519 e 1.521 a 1.526, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1.775 a 1.778 e 1.780 a 1.792, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Bruno Souza. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quarta-feira no horário regimental. Eu, primeiro secretário, lavrei a presenteata. Muito obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106, dou a ata por aprovado. Eu solicito que a senhora proceda à distribuição de expediente. Entraremos imediatamente em breves comunicações e o primeiro deputado escrito no dia de hoje, deputado doutor Vicente Carro Prezo. Pela ordem, senhor presidente, gostaria antes do discurso do colega deputado Carro Prezo registrar a presença no plenário desta casa do prefeito de Aurora, Alexandro Kou, conhecido como Xandão, e o secretário de Agricultura, Almir também, que nos honram com sua presença. Sejam bem-vindos também da mesma forma. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, senhor secretário, e a todos os amigos que estão nos escutando, nos ouvindo, nos vendo. Enfim, hoje é um dia especial, um dia especial que eu trago alguns assuntos importantes, algumas coisas antigas que me tocaram sempre e outras coisas muito atuais. Eu queria que o pessoal da retaguarda mostrasse uma foto, uma foto emblemática para mim. Eu vou... É isso aí, sargento. São os meus companheiros de 23BI. Hoje é o dia do soldado. Então, a eles todos, o meu grande abraço, o reconhecimento. Para todos eles, nem todos serviram em 83, em Blumenau, mas eu tenho certeza de que todos me trouxeram muitos ensinamentos importantes e, acima de tudo, a convivência e uma amizade eterna, principalmente nas circunstâncias que nós servimos. Em 1983, o deputado Alba sabe que foi a primeira grande enchente que assolou Blumenau, uma operação de guerra, realmente, e que nós nos entrosamos muito e nos ajustamos muito à vida militar, a eles e a todos os soldados, o meu reconhecimento. Senhoras e senhores, hoje e também, e ontem, no caso, a Escola do Legislativo, o vereador Marcos Manes, da AVEV, a Associação de Vereadores do Vale do Itapocu, foi instituída no dia 24 de agosto de 2011. Foi uma iniciativa pioneira no Brasil, de uma associação de vereadores instalar a sua própria escola. Oferece cursos de formação política para futuros vereadores e realiza oficinas, palestras, que são oferecidas para mais de mil pessoas nesse período. Eu queria dar um abraço em todos os vereadores ex-presidentes que dignificam a causa do vereador e a formação de vereadores mirins muito expressiva. Participam em vários eventos, vão se estruturando e formando, certamente, bons líderes em nossa região e até de outras regiões que participam dos eventos promovidos pela Escola do Legislativo, vereador Marcos Manes, que foi um vereador do PSDB, brilhante, de Guaramirim. Hoje, eu trago duas notícias importantes. Ontem foi aprovada a INSIB, na Comissão Intergestores Bipartite, em nível estadual, portanto, a formação da 17ª Regional de Saúde. Esse evento, na realidade, a declaração disso foi dada em Jaraguá do Sul, quando, da visita da primeira dama do Estado, que foi fazer uma visita, ela, que é madrinha dos bancos de leite humanos no Estado, foi visitar o Hospital e Maternidade de Jaraguá. Lá, naquele mesmo ambiente, foi exposto a importância da 17ª Regional de Saúde, uma luta de muita gente. E aqui eu quero ressaltar do presidente Danvale, prefeito Clésio Fortunato, por todo o seu pioneirismo, por toda a sua vontade de fazer acontecer, já que, quando se forma uma outra regional de saúde, é que se objetiva, justamente, uma vontade de ter mais autonomia, de mudar o destino de vários tipos de decisões, por exemplo, de ter mais vacinas, de saber abrir e fechar quando é o caso, em caso de pandemias, e a decisão de habilitar tantos serviços de alta complexidade, como hoje nós vemos aí no Estado inteiro. E, quando as regiões são grandes demais, existem sempre conflitos entre elas, e muitas realidades de municípios não batem. Então, assim, fica mais particularizada. E, desde ontem, portanto, existe uma outra regional de saúde formada pelos municípios de São João do Itaperiú, Barra Velha, Corupá, Xereder, Massaranduba, Guaramirim e Jaraguá do Sul. Então, desde já, e ontem eu já recebi a primeira solicitação de um funcionário da Gerência de Saúde, a Maricéia Trevaler Xavier, que solicitou. O doutor Vicente já fala com o governo do Estado para trazer mais computadores, melhorar a nossa qualidade de internet, porque o serviço realmente vai aumentar e aumentar a nossa responsabilidade e termos agilidade. E, para isso, temos que ter condições de trabalho totais. Então, muita sorte, muita sorte ao prefeito Clésio Fortunato, que chefia, comanda agora o presidente Dão Vale, para organizar esse serviço extremamente importante. Da mesma forma, hoje eu estive a primeira vez ali no escritório da FECAM, aqui na Assembleia Legislativa. Um abraço ao meu amigo Clenilton Pereira, prefeito de Araquari, que comanda a FECAM, e tem recebido muitas lideranças. Hoje foi a minha vez, e nós trocamos muitas impressões a respeito da região norte e nordeste e várias outras de interesse estadual. A ele também, toda a sorte, dentro da política, dentro da vida, enfim, e pelo pioneirismo também de ter tido essa ideia de colocar essa sala que faz a ponte de ligação, é um elo de ligação de vereadores, prefeitos, deputados, enfim, de secretários de Estado. Então, uma bela de uma iniciativa que reforça as nossas ações. Por último, na segunda-feira, foi inaugurado parte da duplicação da BR-280, o trecho estadualizado de nove quilômetros e meio entre Guaramirim e Jaraguá do Sul. No primeiro lote, vamos dizer assim, foram gastos 85 milhões de reais, uma obra portentosa, uma obra difícil, porque está no meio de dois municípios, sendo necessárias obras complementares, marginais, passarelas, viadutos, pontes duplicadas, enfim. Segunda-feira foi um dia de muita satisfação. Para mim, para o governo do Estado e para todas, além da classe política, através dos anos, porque isso foi uma luta de 20, 30 anos, para também as associações comerciais e entidades representativas. Foi uma cerimônia muito simples, mas muito significativa. E hoje o viaduto foi liberado, como essa primeira parte, ainda faltam as obras de arte, que começaram já, já estão sendo tocadas. E toda a comunidade da região espera que isso funcione o quanto antes para a satisfação da nossa população, para a melhoria das condições de acesso e, acima de tudo, da produtividade, de tudo que passa por ali, os milhões que saem de várias entidades e as facilidades que fazem com que as pessoas cheguem mais cedo em casa e cheguem mais cedo do trabalho também. Então, isso é importante. Eu queria que a assessoria passasse um vídeo para demonstrar a pujança dessa obra. Por favor. Tchau, tchau. Obrigado. Então, vocês podem imaginar a satisfação que todos nós tivemos, deputado Frigo, que eu acabei de conhecer agora, do PSL, seja bem-vindo, sargento Lima e o Gessé Lopes, todos vocês recebam o meu abraço e dizer penhoradamente o agradecimento ao governador Carlos Moisés e ao Tiago Vieira, que foram os comandantes dessa magnífica obra e interligação com várias rodovias e, acima de tudo, segurança e mais mobilidade para a nossa região dão vale. Obrigado. Obrigado, deputado doutor Vicente Carro Preso. Próximo deputado, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência será dez minutos, deputado. Presidente Wilson Berlanda, boa tarde. Meu colega, presidente, quero dizer para o senhor que hoje é um dia muito importante, indo na esteira daquilo que foi dito pelo deputado Vicente Carro Preso, muito bem lembrado, um dia a ser comemorado realmente hoje, deputado Gessé, deputado Frigo, todos aqueles que nos acompanham. Quero aproveitar esse primeiro minuto para agradecer a presença do comandante Anderson da cidade de Itaiópolis, dos bombeiros voluntários, bravos bombeiros voluntários da cidade de Itaiópolis, que Deus acompanhe em cada uma de vossas missões. Dia do Soldado é um dia emblemático também, como bem disse o deputado, é um dia que marca a vida de quem passou pela caserna. Fui soldado do 62 Batalhão de Infantaria no ano de 91, e eu duvido muito do caráter de uma pessoa, como quando ela disse que serviu o exército brasileiro e não gostou, bota em cheque, bota em dúvida ali, inclusive o caráter da pessoa. Tem um trecho da canção da artilharia, que não é minha arma, minha arma era de infantaria, que diz que o mais alto valor de uma nação vibra na alma de um soldado, ruge na alma de um canhão. Isso marca tanto a vida da gente, que isso no ano de 1991, ainda me lembro ainda do comandante da 14ª Brigada, Coronel Sérgio Henrique, General Sérgio Henrique Carneiro Tavares. Comandante do Batalhão, Coronel Augustinho Monteiro Neto. Comandante da minha companhia, Águia Guerreira, 2ª CIA de Fuzileiros, João Bosco Feitosa Correia. Comandante do meu pelotão, do Pelopes, no ano de 91, Tenente Nilton Wilson Rodrigues. Os sargentos, Sargento Estrêmio, Sargento Jorge e Sargento José. E os cabos, Cabo Balmer, Cabo dos Santos e Cabo Simonir. Lembro o nome de cada um deles até hoje. Isso já se vai quase 30 anos. E a gente faz questão de lembrar disso aí, porque a gente realmente é muito mais do que uma tatuagem, é uma marca na nossa alma. E falo tranquilamente, sem o menor constrangimento, que foi um dos melhores anos da minha vida. Na caserna me fiz brasileiro, como diz o hino do 62 Batalhão de Infantaria. Muito contente no dia de hoje, pelo dia do soldado. Parabéns a todos os soldados e podem ter certeza. O mais alto valor de uma nação vibra na alma de um soldado. Bom, mudando de assunto, gostaria de falar um pouquinho sobre segurança pública, sobre um vídeo do prefeito da cidade de Barra Velha, prefeito Douglas, meu amigo, que no momento de desespero, no momento que estava muito chateado, exaltado, acabou por fazer um vídeo. Eu gostaria de colocar esse vídeo para que os catarinenses pudessem acompanhar. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Douglas, prefeito do município de Barra Velha. Nós estamos aqui hoje com a equipe da prefeitura bem na divisa entre Barra Velha e Borneário de Pissarras. Barra Velha, Borneário de Pissarras, Penha e Navegantes se tornou uma cidade só. Essas quatro cidades, elas têm aproximadamente 200 mil habitantes. Hoje, nós estamos entre Itajaí e a cidade de Joinville, que é uma das maiores cidades do estado de Santa Catarina. Tanto Joinville quanto Itajaí, a criminalidade é muito alta. Barra Velha, Pissarras, Penha e Navegantes estão se sentindo sufocadas por essas duas cidades e vêm aqui hoje aclamar as autoridades regionais, estaduais. Eu vim aqui pedir apoio em nome dos quatro municípios para mais segurança nessas quatro cidades. Nós vim aqui pedir o apoio para os deputados estaduais, deputados federais, para a equipe da polícia militar do estado, para a equipe da polícia civil do estado e também para a segurança pública do estado de Santa Catarina. Nós precisamos de mais policiais aqui na nossa região. O nosso povo não merece sofrer. Nós precisamos de mais segurança. A equipe da prefeitura está fazendo a sua parte. Iluminamos a cidade. Estamos trabalhando à noite, fazendo trabalho de polícia. E eu venho aqui através desse vídeo pedir para vocês me ajudem. Me ajudem a ter mais segurança nessas quatro cidades. Eu peço mais uma vez. Por favor, nos ajudem. Barra Velha, Penha, Pissarras, Navegantes, não pode mais ficar assim. Por favor, venha nos ajudar. A nossa parte, a minha parte, como prefeito, eu tenho feito. Mas eu preciso do estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Bom, quem conhece o prefeito Douglas sabe que é um homem calmo, tranquilo, e ele acaba chegando nessa situação. Quando a gente diz que isso não vai chegar à nossa porta, é uma grande mentira. Os problemas, se você jogar ele para baixo do tapete, ele não deixou de existir. Ele vai estar lá, escondido embaixo do tapete. Nós falamos sobre a distribuição do efetivo da última escola de soldados de 500 policiais militares. E eu chego na conclusão que, para quem mora no norte do estado, se existe um dinheirinho mal empregado, é o tal do ICMS, cara. O sujeito paga isso com uma raiva. Se você soubesse o ódio que o sujeito vai lá e vê o ICMS dele ser descontado, por muito pouco de volta para quem mora no norte do estado, para quem é da minha região. Tive a oportunidade de receber hoje no meu gabinete o prefeito Clésio, lá de São João, o vice Jaime, do nosso partido, deputado Berlanda. Estavam lá os vereadores Itamar, o Ita e o sargento Maicon, justamente falando sobre efetivo. O efetivo foi aquilo que eu disse. Para a nossa quinta região militar, que pega a nossa região, então o prefeito Douglas, prefeito Clésio, não chegou a 20 policiais para a cidade de São João, nenhum. Mandaram um policial para Barra Velha. 13 policiais para o oitavo batalhão, e ele falou que Joinville é uma das maiores, não é uma das maiores, é a maior cidade do estado. 13 policiais para o oitavo batalhão. Isso que cria esse sentimento de raiva quando a gente paga o ICMS. É um dinheiro que dá a impressão que a gente se joga no vaso e dá descarga, nunca mais vai ver na vida. Por que eu digo isso? Porque lá para a terceira região, coincidentemente, deputado Jessé Lopes, região de três ex-líderes de governo, foram mandados 79 policiais. 79 policiais foram mandados para essa região. E a gente falou que essa conta ia chegar. E existe um áudio de um que, a princípio, disse ser servidor do estado, a gente está tentando identificar de quem é esse áudio ainda, fazendo pesadas críticas ao prefeito Douglas pela administração dele. Eu tenho vergonha de cruzar com o prefeito e com vereadores nesses corredores, ou quando a gente visita as cidades do estado, pelo seguinte, somando-se, vou falar da minha região, e não é uma questão político-partidária, somando-se o que o deputado Fernando Kreling, o que o deputado Kennedy Nunes, o que o deputado Sargento Lima levou para a nossa região em segurança, chega-se a quase 5 milhões de reais em emendas parlamentares. Todos os prefeitos, o prefeito da gasolina, o prefeito da borracharia, o prefeito da mecânico, o prefeito, ele ajuda na construção de quartel, o prefeito ajuda na aquisição de materiais. Os empresários dão coturno, dão bota, dão cinto, dão lanterna, sobrou somente para o estado fornecer o policial. Só isso. E para a nossa região, nós fomos prejudicados. Estranhamente, para a região dos três líderes de governo, foram mandados quase 80, e a nossa região foi desassistida. A impressão que se dá é que o governador, a exemplo dos que vieram, não é só do senhor, não, senhor Carlos Moisés, os antecessores do senhor também não gostam do norte do estado. Mas vai ter que ser muito macho para ir lá pedir voto em 2022. Dessa vez a coisa mudou, vai ter que ser muito homem mesmo para chegar lá e pedir voto. Até para os outros, também serão pré-candidatos ano que vem. Deixa 2022 porque é de 2022. O estado está te aguardando e pode ter certeza. Ela virá e virá a cavalo. Ela não vai vir a pé, não. Ela virá e virá a cavalo. Vai ter que ser muito bom para explicar esse déficit. Para explicar essa déficit. Aquela história de som, sistema de movimentação de tropa, porque o cara está lá e ele já tinha uma movimentação, vai ter que explicar muito bem. Isso não é problema do cidadão, não é problema do deputado. Isso é problema do povo. O povo não quer saber se o cara precisava se transferir de uma cidade para outra. Nada disso. Esse problema administrativo cabe a vocês, da segurança pública, resolver. Não a nós. Senão aí seria uma invasão de função. Mas cabe a vocês resolver esse problema. Mandar um policial para a Barra do Sul. Foi um policial. Uma policial feminina chegou lá grávida. Ainda mandaram para casa. Nós só vamos ver se polícia de novo daqui a um ano e oito meses. E o prefeito lá deu. Deu viatura, pintou a base, deu infraestrutura. Resolvam esse problema o quanto antes. O quanto antes. Verifique como está funcionando esse sistema de movimentação. Como eu disse, 2022 está vindo e está vindo a cavalo. Não está vindo a pé, não. Vai chegar a hora. E eu estou ansioso, estou feliz esperando essa hora chegar. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Eu até gostaria de dar uma sugestão. Estamos aqui, Maurício Cudillac, Ivan, Sargento Lima, deputado Berlanda, em quatro deputados do partido. Eu acho que a gente precisa, eu estou tentando com a minha equipe, marcar uma audiência com a Secretaria da Segurança Pública. E chamar os prefeitos daquele eixo ali de Barra Velha para a gente proporcionar uma conversa com a segurança pública a respeito dessa situação, deputado Maurício. Eu cheguei agora, eu inclusive também programei o vídeo lá do prefeito, mas eu inclusive já solicitei audiência ao Coronel Joné, comandante da Polícia Militar. Então, logo ele defina a data, convida os colegas para estarem juntos e a chefia da Polícia Civil. E, inclusive, recebi aqui do Coronel Joné dados estatísticos do número de furtos e roubos e posso dizer que a maioria dos índices, inclusive, diminuíram. Agora, vamos falar ali, até mais um amigo do prefeito foi vítima de roubo, isso choca, é um crime violento, arma apontada para a pessoa e são importantes ações. Mas já estamos tomando essas providências, inclusive, presidente, com a marcação de audiência com o comandante-geral da Polícia Militar. Muito obrigado, Maurício. Agora sim, então, o deputado Gessé... Também pela ordem. Ah, não, vou aguardar o deputado Gessé ali. Não, só lembrando que a gente se fala em índice de criminalidade, isso aí não importa, deputado Berlano, não importa. Porque o imposto pago lá pelo cidadão de São João, pelo cidadão de Barra Velha, lhe garante o acesso à segurança. Independente se tem 100 mil ou se tem 3 mil pessoas na cidade, habitantes, ele paga os impostos dele, ele tem direito a acessar a segurança pública, ponto. Se não está acontecendo crime nenhum para poder aumentar a mancha, parabéns para a Polícia Civil e para a Polícia Militar. Não é questão de que você não deve investir nisso. Simplesmente isso. O cidadão paga o imposto, ele tem direito a acessar esse direito, independente de qual cidade que seja. Obrigado. Deputado Gessé Lopes, o V. Exª será 10 minutos, deputado. Caros colegas, o governo mandou para essa casa uma PLC visando uma reposição inflacionária para o setor da segurança pública. Não se trata de ser contra coronéis, não se trata de ser contra delegados, nem ninguém do alto escalão da segurança pública. O que nós estamos debatendo aqui é uma reposição inflacionária. E, de fato, o governo não valorizou quem, de fato, tem a maior perda, mais sente com a questão inflacionária no seu salário. E se trata aqui de discutir, de fazer justiça. E é por isso que eu fiz uma emenda a essa PLC, para que a gente possa, de fato, valorizar quem mais sente a perda inflacionária. Na CCJ, fizemos um protocolo de uma emenda que não foi aprovada. E das palavras do próprio deputado, líder do governo, ele disse na CCJ. Agora, por haver pequenas variações entre o valor resultante dos vencimentos, ele não aprovou, não incluiu a emenda. Pois bem, foi ajeitada, foi arrumada e agora não há diferença alguma. Foi protocolada nas finanças. E o pior, o pior são as mentiras que estão falando por aí, sobre essa proposta. As mentiras sobre vício de origem. Como uma emenda vai ter vício de origem? O projeto é do governo. O governo mandou para essa casa. Não tem vício de origem. Nós fizemos uma emenda, outra mentira. Mexe no orçamento. Mentira. Não tira um real do valor disponibilizado pelo governo. Um real. Não gera custo para o orçamento. Mentira de quem está espalhando essa sacanagem em meio aos interessados ao projeto. Mentira. O deputado, coronel dessa casa, interessado no 5.600 de aumento, de reposição, está dizendo que fere a isonomia constitucional. O próprio governo mandou para essa casa uma proposta com diferenças percentuais. O próprio governo já deu, tentou valorizar um pouquinho o pessoal da base. O próprio governo já fez uma proposta com diferenças em percentuais. Por que nós também não podemos mexer? A lei complementar 2.5.4 está escancaradamente sendo prejudicada na proposta do governo, onde diz claramente no seu artigo 27, com a base no disposto do artigo 23, inciso do segundo e terceiro da Constituição Estadual, fica estabelecido que, excluídas as vantagens pessoais, a relação de valores entre a maior e a menor remuneração do sistema de segurança pública deverá ser de até quatro vezes. Quatro vezes. E não é entre as carreiras, é entre o sistema de segurança pública. Não entre as carreiras, como o deputado coronel tentou emplacar esta mentira. E a proposta do governo. A proposta do governo, então, o coronel, vamos dar o exemplo da polícia, ficaria com o valor de R$ 32.612,00, e o soldado R$ 6.000,00. Ou seja, 5,4 vezes o valor de discrepância entre os salários. Já a minha emenda tenta corrigir o máximo e chegar o mais próximo possível do 4,00. Ou seja, o coronel vai para R$ 28.940,00 e o soldado de terceira classe R$ 6.570,00. Uma diferença de 4,4, tentando corrigir ao máximo o que está estabelecido em lei. Então, o próprio governo dessa casa manda um projeto irregular. E a nossa emenda tenta regularizar essa situação. Outro argumento que tem rolado por aí, inclusive está nas minhas redes sociais, ah, é um projeto comunista, porque é igual para todos. Pô, é gente que nem sequer um dia leu Karl Marx. Não é possível falar que é um projeto comunista. Nós estamos falando de reposição inflacionária. E sim, vamos valorizar quem realmente sente lá na base a questão da perda inflacionária, que está se ferrando na viatura. Vamos valorizar quem realmente sente, neste caso, a perda inflacionária. E outra coisa, eu sempre digo, governo mimado, governador mimado, está dizendo para o pessoal, o governador mimado da Casa da Agronômica, que vai tirar de pauta, que vai tirar de pauta, assustando as pessoas interessadas na emenda, que vai tirar de pauta. Isso é uma sacanagem, uma falta de palavra. Como diz o deputado Marcos Vieira, essa casa aqui não é um cartório que o governo manda para cá e a gente carimba e manda. Há, sim, um debate. Podemos emendar os projetos. Há debate. Então, nós podemos decidir em conjunto. Por isso, vocês, deputados, terão apenas duas escolhas. Larguem as mentiras, larguem as narrativas, e vocês terão que escolher entre a proposta do governo, onde o coronel ganha 5.659 de reposição, e o pracinha 1.400. Entre essa do governo e a minha emenda, onde todos, igualitariamente, ganharão 2.138. Façam o que acham mais justo. Quer? Eu sou a favor de ganhar mais. Eu sou a favor de ganhar 5.600. Assuma, mas não inventem mentiras e narrativas. Deputado Bruno. Deputado Gesser, meus parabéns pela proposta, meus parabéns por levantar esse debate e essa discussão. Uma discussão é se o Estado comporta e tem como dar esse aumento e ele é sustentável a longo prazo. Mas, uma vez que essa casa decidir dar um aumento, se decidir dar um aumento, que ele seja, sim, linear. Não faz sentido nós alimentarmos desigualdades dentro do próprio setor público. Nós temos uma grande discrepância entre aqueles que ganham mais, ganham muito, e aqueles que ganham menos. Nós temos, sim, que corrigir. Eu sou muito criterioso com os projetos que voto e proponho, levo a nossa Constituição Federal muito a sério. Eu fui estudar a sua proposta quando o senhor propôs aqui na casa e hoje eu posso com segurança afirmar. É constitucional. É, sim, constitucional a sua proposta. Não tem nada de limitação ao poder de emenda. A iniciativa não foi de vossa excelência. O senhor está apenas usando um poder que lhe é atribuído. Já existe vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o poder de emenda do deputado. O senhor tem pleno direito de emendar, sim. Não fere isonomia, coisa alguma, porque fosse assim o governo nem poderia ter mandado a proposta que mandou. E, principalmente, é moral. É moral. Não faz sentido nós alimentarmos esse tipo de desigualdade. Todos devem ser valorizados. Mas, por favor, se o recurso é escasso, faz muito mais sentido valorizar aqueles que estão na base um pouco mais do que valorizar muito mais aqueles que estão no topo. Portanto, o senhor tem meu apoio, o senhor tem minha plena atuação em favor da sua emenda. E meus parabéns por levantar esse tema. Como falei, um discurso é sobre o potencial do Estado sustentar e pagar esse aumento, e o outro discurso é, uma vez havendo, que ele seja, sim, linear. Meus parabéns. Deputado Sargento Lima. Parabéns, deputado Gessé. O tema já pôs por nós amplamente discutido. A proposta contrária à de vossa excelência, ela vai, sim, na contramão daquilo que está na Constituição. Isso é simples, é gritante, dá para se ver isso. E quanto a essas narrativas de que isso seria uma proposta comunista, essas narrativas não foram criadas ao acaso, não. Elas têm pai, elas têm mãe, de onde elas partiram e criaram justamente para poder tentar derribar aquilo que é para ser feito no Estado. Se o Estado tem condições de pagar, que inicie pagando aqueles que recebem menos. Eu discuto muito pouco isso na minha rede social, até porque, para mim, é explícito. Não tem o que se discutir mais do que aquilo que não está na contramão da Constituição. Mais uma vez, parabéns. Conte com o nosso apoio. Obrigado, todos. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Próximo deputado inscrito, deputado colega de partido, Ivan Nates. Vossa excelência terá dez minutos, deputado. Senhores deputados, senhoras deputadas, nos acompanham aqui. Muito boa tarde a todos vocês. Nós estamos sempre aqui no time do PL, sempre presente aqui no plenário, sempre trabalhando em prol de Santa Catarina. Um grande abraço, deputado Maurício, deputado Lima, deputado Berlano, deputado Márcio Machado, que sempre está conosco também. Queria abrir uma imagem aí, para começar o nosso debate com essa... Lembrando, né? Hoje, são 377 dias, 377 dias do roubo dos 33 milhões de reais dos respiradores. 377 dias se completam hoje do roubo dos 33 milhões dos respiradores fantasmas aqui em Santa Catarina. E eu queria compartilhar com vocês, não esse, o vídeo, o vídeo 1. Eu queria compartilhar com vocês uma nota que correu nas redes sociais do governador Carlos Moisés. Eu queria fazer uma reflexão com Santa Catarina a respeito disso. Pode soltar o vídeo 1, por favor. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante para os catarinenses e para o governo também. Onde estão os 33 milhões de reais que foram pagos adiantados na compra de 200 respiradores? Já conseguimos praticamente bloquear 96,6% de todos esses valores que foram pagos adiantados. Isso corresponde a 31,8 milhões de reais. Bom, o governador, pelas palavras dele, pela boca dele, não é pela minha, nem pela da imprensa, mas pela boca dele, disse que já conseguiu bloquear 30 e poucos milhões de reais. Volta ali o vídeo 1, por favor. Pessoal, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante para os catarinenses e para o governo também. Onde estão os 33 milhões de reais que foram pagos adiantados na compra de 200 respiradores? Já conseguimos praticamente bloquear 96,6% de todos esses valores que foram pagos adiantados. Isso corresponde a 31,8 milhões de reais. Senhores, acho que o governador Carlos Moisés tem feito assim das tripas do coração para se ajeitar depois do processo de impeachment. Mas nenhum deputado, ninguém que exerce mandato em Santa Catarina, pode permitir que se minta. Aliás, mentir é uma grande afronta à lei de responsabilidade. Os princípios que norteiam a administração pública, eles rechazam mentira. A mentira não é uma coisa que combina com a gestão pública. E o governador, nessas declarações, tirou para Santa Catarina um atestado de idiotas. O governador carimbou todos os catarinenses, todos os advogados, todos do Poder Judiciário, todos com essa declaração. De que recuperou o dinheiro dos respiradores. Não fui eu que disse, foi ele que disse no vídeo. Então, hoje, o jornalista Anderson Silva, do NSC, fez essa manifestação na TV. Pode botar o vídeo dois, por favor. Então, esse histórico só piora o cenário dos respiradores aqui em Santa Catarina. Então, agora, a ideia é fazer o histórico, fazer um documento, tentar junto à China, mais detalhes, mais informações para resgatar o recurso que ainda não voltou aos códigos do Estado. É, sem dúvida, uma engenharia jurídica muito complicada, mas que o Estado tem que fazer. A gente já falou aqui, é a obrigação do Estado fazer duas coisas. Uma delas, dar explicações para as pessoas do que realmente aconteceu, quem são os envolvidos. E, no segundo passo, buscar esse dinheiro de qualquer forma. Muito bem. Hoje de manhã, se falava que o governo tenta buscar o dinheiro na China. Tenta-se buscar o dinheiro na China. Então, o Anderson Silva foi muito bem, ele pegou bem a história. O problema é que nenhum dinheiro foi recuperado. Nenhum dinheiro, isso é uma mentira. Acho que o governador já estourou a sua cota de mentira. Mentiu quando disse que era o candidato do Bolsonaro. Todo mundo acreditou. Depois, ele mentiu de novo na CPI dos respiradores. E agora mente novamente aos catarinenses dizer que recuperou o dinheiro. Ele faz uma engenharia para fazer os catarinenses acreditar de que, efetivamente, o governo recuperou aqueles 33 milhões de reais. Quando disse que isso não é verdade. Mas a que serve essa mentira do governador Carlos Moisés? A quem serve isso? 377 dias, não tem denúncia do MP. O Ministério Público ainda não denunciou ninguém. Não tem ninguém preso. Se não tem ninguém preso, onde o governador encontrou o dinheiro? Se não tem ninguém preso, onde o governador encontrou o dinheiro que ele disse que bloqueou? Então, não tem denúncia, não tem ninguém preso. E também não tem nenhum dinheiro bloqueado. Eu queria mostrar para vocês a imagem 2. A imagem 2. Olha lá o que o governo diz que é o bloqueio do dinheiro no site. 96.6. O governo disse que recuperou. Aonde ele disse que recuperou o dinheiro? O governador disse que bloqueou. O governador disse que já recuperou. Coloca a imagem 2, por favor. Imagem 2. 14,2 milhões é o dinheiro que está bloqueado naquele processo lá, uma parte da ação popular do deputado Bruno Souza, outra ação da delegacia de Gaspar. 14,2 milhões. Esse é o dinheiro que está bloqueado. Só isso. Só isso está bloqueado. E não tem dono ainda. A outra, a imagem 3. 6,6 milhões em imóveis dos envolvidos. Que envolvidos? Que imóveis? Onde é que estão essas certidões de bloqueio? Essas certidões comprovando que os imóveis foram bloqueados, estão na mão daquele que roubou a Santa Catarina? O governador me chama de mentiroso. Me chama de mentiroso. Diz que eu minto. Vem aqui e apresenta os bloqueios. Vem aqui e diz ao deputado Ivan, está aqui o bloqueio. Falácia, mentira, enganação. Onde eles querem chegar com isso aí? Onde eles querem chegar? Volta ali a imagem 3, por favor. Gente, eu sou advogado de 30 anos de profissão. Quem eles querem enrolar? 6,6. Bloqueio determinado pela justiça. Bloqueio determinado. O juiz determinou o bloqueio. Mas que bloqueio foi feito? Que bloqueio foi feito? Nenhum. Nenhum. Imóveis bloqueados determinados pela justiça. A justiça bloqueou, determinou o bloqueio. Mas nenhum tem imóvel nenhum bloqueado. É como tentar perseguir, obrigado. É como tentar perseguir o cara que vendeu o bilhete premiado. Não vai pegar nunca. Quem vende bilhete premiado, não pega. A imagem 4. Imagem 4, por favor. Imagem 4. Um milhão em bloqueio de imóveis solicitados pelo Estado, pendente de decisão judicial. Um imóvel de um milhão que o Estado está pedindo, bloqueio de quem? De quem? E olha, olha só, pendente. Pendente. Não tem nada garantido. Então, assim, é uma mentira. Uma mentira deslavada do governador Carlos Moisés, gravada em vídeo, que envergonha qualquer catarinense. Eu me sinto envergonhado quando um governador vem aos catarinenses dizer que recuperou o dinheiro, que não foi recuperado. A imagem 5, por favor. A imagem 5. A imagem 5. 10 milhões. Mais um minuto, por favor, presidente. 10 milhões estão sendo cobrados em ação contra a empresa e estão sendo cobrados. O governo mente que recuperou o dinheiro e ele mesmo disse que não recuperou. Então, governador, pode voltar. Então, governador Carlos Moisés, aqui não tem bobo. Não tem bobo. Não vai, não minta para os catarinenses. Diga que você está lutando, diga que a controladoria do Estado falhou. Mais um minuto, deputado, para concluir. Que nós não conseguimos perseguir o dinheiro, que nós estamos lutando, que nós estamos atrás, que nós estamos aguardando uma denúncia do Ministério Público, enfim. Mas não minta aos catarinenses, governador Carlos Moisés. Não faça isso. A pessoa que mente não tem crédito. Quem mente não tem crédito. E se o senhor já mentiu demais, a sua cota de mentira já se esvaiu, acabou. Então, quando o senhor se dirigir aos catarinenses, por gentileza, se dirija com os comprovantes de depósito da recuperação dos 33 milhões de reais. O comprovante de depósito. Enquanto isso, olha, melhora o silêncio. Melhora o silêncio. Melhora o silêncio, governador. Não minta aos catarinenses. Não faça isso. Os catarinenses não têm memória curta. Não minta aos catarinenses, governador. Não tem nenhum dinheiro bloqueado dos 33 milhões de reais, nem recuperado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ivan Nath. Essa presidência informa que os demais deputados inscritos usarão, então, depois, no horário de explicações pessoais. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro partido inscrito no dia de hoje é o Partido Liberal. Quem usará a palavra será o deputado Maurício Kudilak, por 7 minutos e 30 segundos, deputado. Obrigado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, nossos colegas aí, vejo os bombeiros presentes aí, sejam bem-vindos em nosso município, lideranças, vereadores. Hoje eu recebi em gabinete muitas lideranças. Primeiro, queria falar sobre Barra Velha, sobre o vídeo que o prefeito Douglas, nosso amigo, fez ontem à noite. Segundo, entendi, logo após ter sido, ter tido um colega que foi vítima de um roubo de uma caminhonete e o prefeito que tem se empenhado pela melhora do município, inclusive buscou recursos, emendas junto ao nosso gabinete, deputado Berlano, e que faz um bom trabalho, uma grande administração no município de Barra Velha. Na área da segurança, infelizmente, o município tem a sua cota de participação, mas não pode fazer tudo o que tem que ser feito. Então, ontem, após esse roubo, o prefeito Douglas fez um vídeo, desesperado, pedindo segurança, dando como causa da insegurança em Barra Velha a proximidade com Joinville e Itajaí, é tudo muito relativo a essa situação, mas eu, de imediato, hoje pela manhã, entrei em contato com o coronel Dionei Toneto, comandante-geral da Polícia Militar, e pedi uma audiência para terça ou quarta da semana que vem, que são as datas que o prefeito Douglas disse que pode participar, para que nós vamos fazer essa reunião, com autoridades, lideranças, convido os colegas deputados aí, o deputado Lima, que é da região, que falou do assunto, e vamos lá para debater, deputado Motta, esse assunto, para encontrar uma solução. vamos ver o que está acontecendo, eu lembro que eu estava na chefia da Polícia Civil, nós tínhamos um problema crônico, ali no bairro Monte Alegre, em Camboriú, no bairro São Paulo, em Navegantes, e nós fizemos operações na área para reduzir a criminalidade. e acredito que seja isso que tenha que fazer, precisa construir uma nova delegacia, mas a delegacia não é o que dá segurança, o que dá segurança é o policial, é o efetivo, é a tecnologia que é utilizar no combate ao crime. Então, vamos fazer esse trabalho. Eu, inclusive, pedi ao comandante se ele tinha dados desses municípios de crimes, homicídios. 2020, em relação a 2019, Balneário Pissarras, em homicídio, teve uma redução de 40%, Barra Velha, menos 20%, Navegantes, teve 10 para 12, teve aumento de 20%, e Penha teve redução de 75%, teve oito homicídios em 2019 e teve dois em 2020. Com referência também ao primeiro semestre de 2021, Balneário Pissarras teve uma redução de 66%, Barra Velha, 60% em homicídios, Navegantes, mais 16%, TV tinha seis, foi para sete, e também nos crimes de roubo, 2019, 460, para 2020, 475. Balneário Pissarras aumenta em 45%, Barra Velha, redução de 24%, Navegantes, redução de 32%, e Penha, redução de 2,6%. Então, furto, também registramos aí mais ou menos um equilíbrio ou redução, e isso nós temos que debater e bater para encontrarmos uma solução numa reunião, ver o que a polícia militar pode fazer e o que a polícia civil pode fazer. Para complementar essa minha conversa, vou dizer a razão da conversa e passar o vídeo aí que o prefeito Douglas fez. Logo em seguida, eu entendo, estava emocionado ao saber que um amigo seu foi vítima de um roubo, saía de um restaurante e parece que os marginais renderam com armas e levaram a caminhonete. Por favor, coloca o vídeo. Ele colocou as viaturas do município até no trevo para ajudar nessa questão. Oi, pessoal. Aqui quem fala é o Douglas, prefeito do município de Barra Velha. Nós estamos aqui hoje com a equipe da prefeitura bem na divisa entre Barra Velha e Boneário de Pissarras. Barra Velha, Boneário de Pissarras, Penha e Navegantes se tornou uma cidade só. Essas quatro cidades, elas têm aproximadamente 200 mil habitantes. Hoje, nós estamos entre Itajaí e a cidade de Joinville, que é uma das maiores cidades do estado de Santa Catarina. Tanto Joinville quanto Itajaí, a criminalidade é muito alta. Barra Velha, Pissarras, Penha e Navegantes estão se sentindo sufocadas por essas duas cidades e vêm aqui hoje aclamar as autoridades regionais, estaduais. Eu vim aqui pedir apoio em nome dos quatro municípios para mais segurança nessas quatro cidades. Nós vim aqui pedir o apoio para os deputados estaduais, deputados federais, para a equipe da Polícia Militar do Estado, para a equipe da Polícia Civil do Estado e também para a segurança pública do Estado de Santa Catarina. Nós precisamos de mais policiais aqui na nossa região. O nosso povo não merece sofrer. Nós precisamos de mais segurança. A equipe da Prefeitura está fazendo a sua parte. Iluminamos a cidade, estamos trabalhando à noite fazendo trabalho de polícia. E eu vim aqui através desse vídeo pedir para vocês me ajudem, me ajudem a ter mais segurança nessas quatro cidades. Eu peço mais uma vez, por favor, nos ajudem. Barra Velha, Penha, Pissarras, Navegantes, não podem mais ficar assim. Por favor, vem nos ajudar. A nossa parte, a minha parte, como prefeito, eu tenho feito, mas eu preciso do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Obrigado aí da segurança, pelo menos ao prefeito, que vamos buscar fazer a nossa parte. Já buscamos audiência com o comandante-geral da Polícia Militar. Estaremos juntos aí, prefeito Douglas. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Maurício Cudilac. Próximo bloco, bloco PDT, PSDB e republicanos por 7 minutos e 30 segundos. pergunto se algum deputado fará o uso da palavra. PDT, PSDB, republicanos, deputado Bruno. Se alguém quiser me passar o tempo, eu agradeço, deputado, se eu puder, se eu... Vamos cumprir. Cumpriremos o protocolo aqui, deputado. O deputado... Republicanos. O deputado concede o tempo. Está concedido, deputado Bruno. Muito obrigado pela sua sempre generosidade, bispo. Muito obrigado de coração. Ainda mais para alguém que tem pouco tempo para falar, isso para mim é sempre um grande gesto. Mas, senhores, eu vivo dizendo que o Estado brasileiro ele é como um pato. É isso mesmo, é como um pato. ele não caminha direito, ele não voa direito, ele não nada direito, porque ele quer fazer tudo e ao fazer tudo não consegue focar em uma coisa e fazer bem feito, não consegue fazer aquilo que é essencial, fazer nada direito, não consegue fazer o feijão com arroz e aí faz tudo mais ou menos. Mas, quando eu digo isso, algumas pessoas perguntam, tá Bruno, mas o que você acha que o Estado faz demais que não deveria estar fazendo? Bom, na minha opinião, ele deveria estar cuidando, sim, cuidando de alguma coisa, só de saúde, segurança e educação. Mas, ele vai muito além, os braços do Estado vão muito além. E eu vou apresentar para os senhores algo aqui que pode surpreender muitos deputados aqui. Vocês sabem o que o Estado de Santa Catarina está fazendo? Vocês sabem o que o governo de Santa Catarina tem? O governo de Santa Catarina tem um hotel estatal. É isso mesmo. nós temos um hotel estatal. O Estado de Santa Catarina administra quartos, piscinas, hospedagens. Nós temos um hotel estatal. Eu vou apresentar para vocês. Por favor, as imagens, por favor. Pode passar. Esse é o hotel estatal de Santa Catarina. Fica lá em Santo Amaro da Imperatriz. Em 1845, Dom Pedro II veio aqui com Tereza, a sua esposa, e ela ficou muito impressionada com esse show, com esta propriedade, com as águas. E aí nasceu o Hotel Caldas da Imperatriz, que era do município de Santo Amaro da Imperatriz até agora, 2017, quando foi passado para o governo do Estado. Isso mesmo, um hotel estatal. São 15 salas de banho, piscinas, enfim, são... Pode passar, por favor. Tem restaurante, parque aquático, o Estado de Santa Catarina tem parque aquático, gente. Pode passar. 50 funcionários, uma folha mensal de 127 mil reais e diversos deles são indicações políticas. Pode passar 15 casas de banho, porque, aliás, diga-se de passagem, eles lá têm, em Santo Amaro da Imperatriz, está a segunda, a segunda melhor água do mundo. É isso, não é do Brasil, de Santa Catarina, é a segunda melhor do mundo. Está lá. Tem 15 casas de banhos, pode passar. Pois bem, pode voltar um para mim, por favor? Pois bem, Santa Catarina, o governo administra um hotel. Nós não conseguimos administrar direitos nossos hospitais, nossas escolas, não conseguimos dar atenção aos nossos batalhões, garantir que os nossos soldados tenham equipamento e que nossas viaturas estejam adequadas. Entretanto, nós resolvemos ter um hotel estatal. Estatal. Gente, por favor, o que é isso? Nós vivemos, depois dizem, em um Estado, em um país capitalista, um país livre-mercado. Aonde? Onde que um país de primeiro mundo, que adere e aos princípios do livre-mercado, o governo, o Estado, administra um hotel estatal. Pois bem, eu fui falar sobre isso e algumas pessoas da cidade, depois descobri que eram pessoas ligadas à administração do hotel ou indicadas politicamente, não gostaram muito e falaram que o Estado não ajuda em nada, eles não pediram ajuda para nada. Resolvi, então, conferir. Eu sou muito, eu vou atrás, eu sou forçador e eu encontrei uns ofícios interessantes aqui, pode passar. Esse primeiro ofício, atenção, o hotel que não pedia nada, que falam que não precisam de nada, está aqui um ofício pedindo 140 mil reais para a Secretaria da Fazenda para comprar máquinas de lavar. 140 mil reais para comprar máquinas de lavar. Passa para o próximo, por favor. Temos um outro ofício pedindo 50 mil reais para fazer, esse não está aí na verdade, mas 50 mil reais para fazer um telhado. E temos esse aí também que está na imagem pedindo 100 mil reais por mês para conseguir fazer frente, pagar a folha salarial do hotel. 100 mil por mês. Eles pediram para ajudar em um determinado mês, mas levaram de troco de bônus todos os 100 mil reais por mês até dezembro, incluindo o 13º salário. Ou seja, o Estado vai pagar, o Estado não, porque o Estado não paga nada, quem paga é o pagador de impostos. O pagador de impostos catarinense está pagando um hotel estatal que, eu passo mais um slide, como eu falei, um hotel estatal que, ano passado, ano passado, deu um déficit para Santa Catarina acima de 5 milhões de reais. Isso mesmo, teve que receber do governo de Santa Catarina mais de 5 milhões de reais para conseguir ficar aberto. Ou seja, o pagador de impostos do catarinense está pagando 5 milhões de reais para que o governo possa brincar de hospedagem, possa brincar de dono de hotel. É para isso que o pagador de impostos catarinense paga imposto, para o governo administrar hotel. Aí as pessoas me perguntam, mas tem solução para isso? É lógico que tem. Privatização. Vender o governo fazer aquilo que ele deve fazer e não aquilo que é para a iniciativa privada fazer. Aquilo que a iniciativa privada sabe fazer e faz muito bem feito. Isso aqui é coisa para o mercado. O que o governo vai botar a mão em hotel estatal? Não tem motivo. Ano passado quase foi vendido, mas em cima da hora o governo foi lá e renegociou a dívida e estamos pagando 25 mil reais por mês para este hotel não ir para leilão. E claro que muitas pessoas que estão lá indicadas porque tem uns carguinhos lá, parece, mas não quero achar que isso tem nada a ver com o motivo da manutenção do hotel lá. Eu não quero imaginar isso, não quero fazer essa ilação aqui de que o hotel existe porque tem uns bons carguinhos lá para serem indicados, mas o fato é que o pessoal não gostou muito da minha ideia de privatizar e tem me criticado. Eu mantenho a minha palavra. O Estado não tem que administrar hotel coisa nenhuma, tem que fazer o que é essencial. Privatiza logo. Deputado Gessé. Parabéns, deputado Bruno, por trazer mais esse absurdo do nosso Estado, um hotel estatal. Eu fico imaginando quantas hospedagens camaradas e de amigos do governo devem se hospedar por lá com um custo de zero reais. Fico só imaginando. Sem dizer, o cabidão de emprego, cabidão de emprego. E ele é o nítido, a nítida estatal como é no Brasil inteiro. Deficitária e nunca vai quebrar, porque o dinheiro dos impostos sempre vai mantê-la. Obrigado, deputado Bruno Souza. Próximo bloco, bloco PPPSB por 7 minutos e 30 segundos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Sargento Lima. Só para não ocupar o tempo, do fato material que eu trago pelo deputado Bruno, o que causa mais estranheza nisso, deputado Bruno, deputado Gessé, é as pessoas desconhecerem a existência do prédio. Tamanha sua relevância, o catarinense não sabe que existe. Também se dá essa impressão, como bem disse o deputado Bruno, deputado Gessé, que além de aparentar um provável cabide de empregos, também se dá a impressão de que, pela falta de divulgação, ninguém quer que saiba que esse local existe. Estava ali quietinho em Santa Mara. Também pela falta de informação. Isso é o que nos causa mais espanto. Parabéns, deputado Bruno Souza, um deputado aguerrido, combativo, investigativo, faz a sua função constitucional de fiscalizar o Executivo. É isso que nós esperamos de todos os colegas aqui dentro. Que parabéns. Obrigado, deputado Sargento Lima. Eu gostaria de, antes de chamar o próximo bloco, cumprimentar dois vereadores do município de Zorté. O vereador Hélio está presente aqui no plenário, bem como o vereador Rodrigo de Almeida. Sejam bem-vindos aí à casa. Próximo bloco, bloco PP-PSB por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD, PSC por 9 minutos. Consulta-se a deputada Marlene, fará uso da palavra ou não. Bloco, ou seja, a partir dos trabalhadores por 6 minutos. Deputado Fabiano, fará uso da palavra, deputado. Padre Pedro. Deputado Padre Pedro Baldiceira, por 6 minutos, deputado. Retornarei depois na sequência. E dando sequência aqui, bloco MDB Partido Novo, por 15 minutos. E aí eu vejo aqui que o deputado Bruno Souza fará uso da palavra. Vossa Excelência será 15 minutos, deputado. Muito obrigado, deputado presidente. Agradeço por essa oportunidade. Mas só corroborando com o que eu havia falado anteriormente, o nosso hotel estatal lá em Santo Amaro da Imperatriz, é impressionante porque além de nós estarmos lá, o governo estar administrando algo que ele não deveria estar botando na mão, o governo não é para ser empreendedor, não é para ter hotel. Além disso, eles estão matando um potencial turístico enorme naquela cidade porque afinal de contas nós temos a segunda melhor água termal do mundo. Imagina isso na mão da iniciativa privada. Imagina o quanto não poderia ser feito se tivéssemos ali empreendedores que sabem fazer. Não indicados políticos, mas pessoas que sabem fazer de fato, pessoas que sabem empreender, sabem explorar o turismo, Santo Amaro da Imperatriz poderia ser com certeza um polo turístico muito maior, muito além do que já é. Nós poderíamos atrair pessoas do mundo inteiro para Santo Amaro e região. Infelizmente, nós colocamos às vezes os nossos grandes ativos que a natureza nos deu à mercê de agendas políticas. Não deve ser assim. Eu, sinceramente, quando começou o governo Moisés, eu tinha muita esperança que fosse um governo que fosse adepto do livre mercado e entendesse a verdadeira função do Estado, que não é botar a mão naquilo que é o mercado que deve fazer. Mas eu admito que hoje estou um pouco sem esperanças. Eu não acredito mais na crença, eu não acredito mais que o governo Moisés acredite na iniciativa privada, na livre iniciativa, em privatizações, em o governo sair das áreas em que não deveria estar. E é muito triste, é muito triste porque quando isso tudo começou lá em 2018, ele se candidatou, eu imaginei, olha, acredito que se eleger vai sim defender que o Estado faça aquilo que deve e vai privatizar alguma coisa. Mas o fato é que nós estamos nos caminhando para o último ano de mandato deste governo e não tivemos uma privatização sequer, uma concessão sequer, não conseguimos fazer nada, nós não caminhamos nesse setor. Santa Catarina continua com o Estado do tamanho em que essa gestão começou. Nós não conseguimos diminuir nada, não conseguimos enxugar o nosso Estado. Pelo contrário, este ano, segundo os dados da própria Secretaria da Fazenda, só os gastos com a administração do Estado, os gastos administrativos, enfim, eles vão crescer quase 15%, só o gasto com a administração do Estado. São dados da própria Secretaria da Fazenda. Ou seja, o Estado de Santa Catarina não conseguiu encolher. E, senhores, não existe, não existe na história do século XX nenhum país que tenha alcançado a prosperidade com uma carga tributária na casa dos 35%. Tem países que alcançaram a prosperidade e depois aumentaram a sua carga tributária. Agora, país que alcançou a prosperidade do seu povo com esse tamanho não existe. e nós temos uma carga tributária do tamanho que temos apenas porque temos também um Estado condizente com essa carga tributária. Se a carga tributária é grande, o Estado é grande. Se o Estado é grande, a carga tributária é grande. Aqui no Brasil, nós temos uma dificuldade crônica de entender a igualdade entre despesa pública e imposto. Imposto é despesa pública. Despesa pública não tem mágica, é imposto. Então, quando você defende que exista um hotel estatal, que exista alguma determinada despesa pública, você está defendendo ao mesmo tempo uma maior carga tributária. Não existe mágica. Não existe mágica. O Estado não produz nada. Não produz. Ele não, apesar de ter hotéis estatais, eles produzem prejuízo. É só isso que o Estado produz. Quem produz é a iniciativa privada, é o empreendedor. Sendo assim, todo o dinheiro que o Estado usa veio da iniciativa privada. Portanto, nós temos, sim, que focar na diminuição do nosso Estado. Mas, infelizmente, até quem deveria estar defendendo isso, defende o contrário. Não liga. Parece que muitas pessoas que, quando estão fora do governo, defendem a diminuição do Estado quando chegam no governo. Alguma coisa acontece. acontece, eu não sei se é o poder de indicar pessoas, acontece, e aí as pessoas desistem da ideia de privatizar. Gente, nós temos que privatizar tudo. Não existe motivo para nada ser estatal. Não há nada que o Estado faça que a iniciativa privada não possa fazer melhor. Eu estou sendo categórico aqui. Não há nada que o Estado faça que a iniciativa privada não possa fazer melhor. O Estado não deve se envolver naquelas funções que não são essenciais ao Estado. sendo a segurança a função originária do Estado. O Estado nasceu pela sua função originária que é a segurança. Essa é a função realmente mais difícil de ser passada, concedida, enfim. Entretanto, tudo o resto nós conseguimos fazer e encontramos soluções. Agora, se nós encontramos soluções para quase tudo, quem dirá nós temos um hotel estatal. Portanto, eu quero ressaltar aqui novamente que não faz sentido nós investirmos 5 milhões de reais como investimos no ano passado apenas para manter um hotel estatal. Eu quero saber o seguinte, eu até vou mandar essa minha dúvida para o governo, eu sou pagador de impostos, eu pago impostos e sou catarinense, eu posso me hospedar lá? Eu posso chegar lá e dizer, olha, eu já paguei meus impostos, eu quero me hospedar aí? Eu fiquei curioso, será que eu posso? Eu vou tentar fazer isso, vou tentar me hospedar lá para ver se eu posso, se eu tenho esse direito. Em relação ao hotel estatal, era isso que eu tinha para falar, eu vou voltar a falar desse tema, se esse governo não conseguir privatizar nenhum hotel estatal, olha, não vai privatizar mais nada, esquece, esquece, não vai privatizar mais nada. Em Santa Catarina que nós tínhamos orgulho, temos orgulho de ser um país, um país, eu gosto tanto de Santa Catarina que para mim podia ser um país, eu que temos orgulho de Santa Catarina ser esse país e Santa Catarina é o meu país mesmo, então nós temos esse orgulho aqui de Santa Catarina ser um país empreendedor onde a livre iniciativa ela existe com mais força e vigor, até aqui nós temos dificuldade para privatizar, temos que largar essas ideias com o cheiro de naftalina que fazem parte de uma décadas passadas onde se acreditava que o Estado podia fazer essas bobagens aí, enfim, temos que largar essas ideias e aderir aquilo que fez sucesso no mundo inteiro que garantiu que as populações saíssem da pobreza e alcançassem a prosperidade, livre iniciativa, mercado, capitalismo, temos que perder o medo de dizer isso, capitalismo, precisamos do bom e velho capitalismo para Santa Catarina na sua plenitude onde todos possam produzir o que os outros querem consumir, basicamente é isso. Eu também quero fazer aqui uma ressalva e mudando de assunto, mas eu quero retornar aqui o assunto da nossa Universidade Estadual e da nossa Universidade Federal que nós já somamos infelizmente no caso da Universidade Federal 20 meses sem aulas presenciais e eu quero hoje fazer uma fala direcionada ao nosso reitor, o reitor da Universidade Federal, o reitor Ubaldo que poderia sim estar agindo com mais vigor se acreditasse no retorno presencial. entretanto, ele me parece, e essa é a minha opinião, que está muito cômodo sem as aulas presenciais voltando, porque não age com energia, não impõe, não defende o retorno presencial com o vigor que deveria defender, já que é administrador de um dos maiores orçamentos do Estado. É verdade, o orçamento da Universidade Federal é maior do que o orçamento da capital do Estado, por exemplo, só perde para o orçamento do Estado de Santa Catarina e quem sabe de Joinville, ou seja, administra um dos maiores orçamentos do Estado e aquela Universidade Federal está uma tristeza. Você chega lá, é terra abandonada, parece cenário de um filme apocalíptico, de um filme pós-apocalíptico. Se a Fox descobrir isso, vai vir filmar Walking Dead ali na Universidade Federal, porque está um abandono e pago pelo pagador de impostos catarinense. Eu não consigo entender isso. O reitor da Universidade Estadual, agora, ele deu, ele foi lá, assinou um adreferendo, deixando livre para que os cursos que quisessem retornar, pudessem retornar. Agora, depende dos diretores de centro. Por que o Baldo não faz o mesmo? Nós estamos há meses, há meses, quase 20 meses, agora que começa a surgir uma esperança de, por exemplo, o curso de odontologia retornar o atendimento à comunidade. Aqueles que mais precisam, os mais carentes, estavam sem poder receber um atendimento odontológico que a Universidade Federal oferece através do seu curso. Os alunos e os professores querendo oferecer o atendimento para as pessoas carentes e o reitor fazendo nada, a respeito. Simplesmente, não ajudando no retorno. Eu lamento, eu lamento e lamento muito. Por meses, a Universidade Federal ficou sem esse atendimento. Até agora, não temos nem sinal do retorno presencial, ou melhor, não temos certeza quando o retorno presencial acontecerá. E os outros cursos que exigem atividade prática, tampouco, os alunos estão em dúvida, estão aflitos, porque estão passando por um curso que muitas vezes é prático, é necessário, a mão na massa e eles não estão tendo a oportunidade de ter as aulas práticas, porque o reitor, na minha opinião, ele se acovarda, ele se recolhe, ele é negligente, ele não atua. Para ele, é muito conveniente apontar e dizer, olha, o CUM, o Conselho Universitário não deixa, não posso fazer nada. Aliás, um Conselho Universitário que é para lá de socialista, que eles defendem mesmo, não retorno das aulas, é um absurdo, eles acham que todo mundo pode retornar, todo mundo pode trabalhar, a sociedade pode retornar à normalidade possível, mas eles não, mas eles não, eles não. Então, eles submetem toda uma comunidade acadêmica às suas vãs ideias, às suas vãs pautas políticas, é isso que eles fazem, e o Ubaldo lava as mãos, como Pilatos, ó, ele lava a mão, ele simplesmente não se envolve como deveria se envolver. Liderar não é só para os momentos fáceis e para as pautas agradáveis, o líder de verdade é forjado a ferro e fogo, é na dificuldade, e nós podemos hoje atestar que a Universidade Federal carece de líderes, carece de lideranças, não há liderança alguma. Deputado Gessé? É, se se a Fox vier gravar, filmar um Walking Dead aqui, zumbis, não vai faltar dentro daquela universidade. E agora, o que esperar de um reitor filiado ao PT? Logicamente, sem sensibilidade alguma ao dinheiro público, ou melhor, muita sensibilidade, porque estão lá fazendo o que querem com toda autonomia e recebendo seus gordos salários sem fazer nada, sem trabalhar, sem voltar à atividade presencial e engolindo o dinheiro dos impostos, inclusive ameaçando de greve se o governo ousar fazer algum contingenciamento, porque eles não podem ficar sem o salário deles enquanto estão fazendo nada. É uma vergonha essa universidade, é uma vergonha o que fazem com uma universidade que virou um partido político comunista. E quem sofre? O povo, as pessoas, os alunos, que muitas vezes são coagidos politicamente dentro dessa universidade, e aqueles que querem realmente ir lá estudar para aprender que estão há quase dois anos sem uma aula prática, o dentista, o pessoal da fisioterapia, o médico, que estão há dois anos sem aula prática. Como que vão se formar um bom profissional? E culpa de quem? Do reitor do PT. É do reitor do PT. Aí quando pensa-se em botar um reitor conservador, como foi lá no Oeste, é uma brigaçada, claro, tem de se acabar a mamata, não é, presidente? Infelizmente, é isso que a gente tem que lidar enquanto essas universidades tiverem autonomia para se autoadministrar. Infelizmente. Deputado, essa situação do nosso reitor da Universidade Federal e daqueles que não querem o retorno das aulas me lembrou Maria Antonieta. Maria Antonieta, rainha da França, que quando foi questionada sobre o povo que reclamava nas ruas, ela olhou e disse o povo que coma brioches. Foi isso que falou Maria Antonieta, totalmente desconectada com a realidade do povo. Me parece que o Conselho Universitário e também o nosso reitor estão vestindo as roupas, fazendo às vezes da Maria Antonieta Universitária, da Maria Antonieta do século XXI, da Maria Antonieta dos trópicos, olhando para o povo que retornou a trabalhar e que paga impostos e dizendo que comam brioches. Muito obrigado, deputado. Obrigado, deputados. Eu chamo novamente o deputado Padre Pedro, Partido dos Trabalhadores. Padre Pedro, Vossa Excelência terá seis minutos, deputado. O presidente, presidente, parece que o horário era o Sareta que faria, mas na sua ausência, neste momento, aí eu faço uso do horário destinado ao Partido dos Trabalhadores. Nesse sentido, gostaria de cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os deputados, deputadas e a nossa sociedade catarinense. Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto nesses últimos dias a situação do Centro Universitário Municipal de São José, onde lá o Poder Público Municipal acatou uma recomendação do Ministério Público e solicitou o descredenciamento da instituição. A decisão, ela afeta diretamente a população do município e representa a demissão de 58 profissionais da educação, além de deixar desassistidos cerca de mil alunos, sendo que 70% destes alunos são oriundos de escolas públicas de São José. para quem não conhece o Centro Universitário de São José, foi criado em 2005 e oferece quatro cursos de graduação bacharelado nas áreas de administração, ciências contábeis, pedagogia, análise e desenvolvimento de sistemas de forma gratuita. Esta instituição foi criada com o objetivo de fomentar e dar sustentabilidade ao crescimento regional, sendo esse o primeiro centro universitário municipal, algo inédito em nosso país e oferece educação pública gratuita e de qualidade infelizmente recentemente na segunda-feira à noite alunos, professores e demais profissionais que atuam no centro juntamente com a comunidade e servidores municipais de diversas áreas estiveram reunidos em frente à sede da instituição no bairro Cobrasol e ali os manifestantes fizeram discursos em defesa do centro administrativo, do centro universitário. Infelizmente, a medida anunciada pela Prefeitura de São José se torna para nós e para a comunidade inaceitável, hoje estamos falando de uma instituição pública, gratuita e dividamente credenciada pelo Conselho Estadual de Educação em seus 16 anos de história. e diante dessa situação a comunidade perderá um importante instrumento de acesso ao ensino superior da população mais pobre lá do município de São José, como também lá vai impor desemprego aos profissionais que tanto se dedicaram à formação de mais de 1.400 profissionais entre professores, administradores, contadores e tecnólogos. Por isso que a educação nós colocamos sempre como um direito de todos, de todas e a redução de desigualdades passa pela educação. A educação é fundamental para estabelecer uma certa justiça do que diz respeito às desigualdades sociais. Por isso nós não podemos admitir que a Prefeitura faça da recomendação do Ministério Público uma decisão de governo. A recomendação pode sim servir para que se superem as atuais dificuldades e não simplesmente para fechar o centro universitário municipal. Por isso o centro municipal universitário municipal foi o primeiro do país a ser guiado. Ele é modelo, é referência em educação. Portanto, não podemos deixar que seja fechado. Pelo contrário, fundamental e necessário oferecer educação gratuita e de qualidade a todos aqueles e aquelas que precisam. Por isso vem o nosso pedido para que a gente possa, de uma forma ou de outra, impedir que isso possa acontecer. Uma pena, é uma perda irreparável para a sociedade do nosso município de São José e de tantas pessoas envolvidas lá desse centro universitário. Isso a gente pede assim com toda a expectativa, o poder local, municipal, que olhe com muito carinho, que se procure tratar isto com outras esferas, de repente a nível estadual, para que a gente possa adequar aquela dependência e que nós possamos continuar a fazer esse gesto de justiça para aquelas pessoas de São José, não fechando o centro universitário municipal. Obrigado. Trinta segundos, deputado, para concluir. Isso, queria agradecer ao senhor presidente pela oportunidade de poder fazer essa manifestação da tribuna, da nossa assembleia, em algo tão importante, tão significativo que é a nossa educação, e principalmente uma experiência bem sucedida, como esta lá de São José, o centro universitário municipal. Torcemos para que ele continue atendendo a nossa população. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldeceira. Eu pergunto ao nosso deputado Milton Robson se fará o uso da palavra no horário do partido, não. Próximo bloco, PSL, por sete minutos e trinta segundos, deputados. Não havendo ninguém que fará o uso da palavra, essa presidência suspende. Pois não, deputado, tem o direito de usar nove minutos do PSD. Senhor presidente, colegas deputados, não vou usar os nove minutos, mas eu acho que hoje nós temos uma notícia importante, que saiu no diário oficial de ontem, portaria da Secretaria da Fazenda. quando nós aprovamos aqui, deputado Cobalchini, o projeto de Renda Mais Santa Catarina, para justamente ajudar os pequenos que tiveram tanto problema com a pandemia, um bom projeto do governo do Estado, nós reclamamos que alguns segmentos importantes ficaram de fora, e entre eles todo esse pessoal, que é hoje um grande volume de gente, dos salões de beleza, das barbearias, dos cabeleireiros, é muita gente, e eles tiveram muita dificuldade. E nós fizemos esse pedido ao governo, e ao secretário da Fazenda, e ontem saiu a portaria, incluindo esses setores no Renda Santa Catarina. Então, é uma boa notícia, acho que vale a pena a gente compartilhar nesse momento, só uso a palavra para trazer essa notícia e lhe agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Senhor presidente. Pois não, deputado Cobalchini. Eu peço também um breve espaço, tentei chegar aqui a tempo de usar espaço do partido, estava na agência reguladora de Santa Catarina, Aresc, juntamente com a SC Gás e empresários de Três Barras e Canoinhas, buscando uma conquista muito tempo perseguida, que é o gás, que é o gás para a indústria, que é o gás veicular, que é o gás para a cozinha, e se não através de uma rede, a extensão da rede, mas a construção de uma rede isolada que possa chegar nos municípios de Três Barras, atendendo as principais três grandes empresas, duas. E dou mais dois minutos, deputado Cobalchini. Agradeço, deputado Berlanda, porque é uma conquista que chega a Três Barras, empresa Oeste Rock, a empresa Mille, a companhia Canoinhas de Papel, enfim, e que pode se estender a toda a população de Canoinhas e de Três Barras. esse é um insumo importantíssimo para a indústria, para, enfim, os veículos, para as casas, enfim, que é o gás de cozinha, mas boa parte do nosso Estado ainda não tem. Vai chegar em Lages em 2023. Quando que chega em Curitibanos, quando que chega no Meio Oeste, quando que chega no Oeste e no Extremo Oeste de Santa Catarina. Isso é uma questão estratégica para dar igualdade de competitividade da indústria, enfim, do consumidor, já que hoje apenas o litoral de Santa Catarina tem a rede de gás e nós precisamos fazer com que chegue em todo o Estado. Eu fiquei realmente muito contente porque essa linha terá autorização por parte da Ares, que ainda esse ano começa a construção de 17 quilômetros e no ano que vem Canoinhas e Três Bairros, então, terão a sua disposição e, por certo, vai ser uma grande revolução dessa região que muitas vezes abandonada pelo governo, até pela proximidade com o Paraná e pela distância que tem com Santa Catarina e, por vezes, até a própria Copel, empresas públicas do Paraná que fazem o atendimento. Eu queria partilhar isso com Santa Catarina, especialmente com o Planalto Norte do nosso Estado. Obrigado, deputado Cuboquino. Informar a V. Exª que o Bruno de Souza usou o horário do seu partido em conjunto com o partido do deputado. Finalizando, então, o horário destinado dos partidos políticos esta presidência suspende a sessão até as 16 horas. Está suspensa a sessão.